E fala rapaziada, eu sou o Tizi, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou mostrar pra vocês a minha bike nova e vou tentar dar umas empinadas aí com ela. Vou tentar tá, não sei empinar. Eu comprei ela já faz alguns meses, porém eu andei bem pouco e eu acabei estragando ela. Eu furei o pneu dela duas vezes, então eu acabei nem andando com ela direito. Mas bora lá, tô aqui na ciclovia perto do laguinho que tem aqui na cidade. Já já eu mostro pra vocês ela direitinho. Eu espero que a GoPro funcione, o anti-vento, o anti-ruído dela. E vamos lá, né? Aí outra coisa, eu ainda não comprei o acessório de cinto dela, sabe que a galera usa pra gravar quando tá andando de bike? Eu ainda não comprei, vou comprar futuramente, mas eu ainda não tenho. Rapaz, dá uma vergonha quando os carros passam. Mas é isso, ali pra frente eu mostro ela pra vocês. Eu não entendo o mundo de bicicleta e eu não sei empinar direito, mas eu vou tentar aqui com vocês. Bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, cara, eu tô muito longe de casa, vocês não fazem ideia como eu tô longe de casa. A outra coisa, se vocês curtirem essa ideia de eu gravar uns rolês de bike, depois eu vou tentar comprar o acessório de peito da GoPro. Mas se vocês curtirem por enquanto, se eu gravar uns rolês assim de bike no meu dia, comenta aí que eu gravo. Aqui tem uma estradinha de terra. Será que compensa entrar? Será? Não vou entrar não, se é louco. Aí, rapaziada, 10h40 da manhã, em pleno sábado, e eu gravando vídeo. Ainda tá boa demais. Olha a bicicletinha, mano. Meu bebezinho ficou parado por três meses. Vou falar a verdade pra vocês aqui, hein. Só fica entre nós. Eu já tô todo assado já. Esse banco aqui tá me matando. Dá um rolêzinho, olha a motinha do cara, hein. Rapaz, dou um pau com a minha Ruston. Ruston 29. Respeita a bike, maluco. Eu vou tentar... Eu vou tentar empinar aqui, não. Nossa, maluco. Vocês viram aí, né, rapaziada, como eu empino muito, né? Eu não aguento segurar dois segundos no ar. Mas é assim, filho. Tudo tem um começo. Tudo a gente começa aprendendo, assim, do nada. Mas vocês vão ver até o final do ano, hein. Vou gravar um vídeo um minuto empinando. Confia. Mano, eu já tô morrendo, velho. Ainda tem que voltar pra casa ainda. Tô fudido, meu irmãozinho. Dá uma acelerada aqui, ó. Colocar uma marchinha mais pesada. Ali pra frente já acaba a ciclovia, já. Então, não vai dar pra gravar muito aqui pra frente, que já vai acabar a ciclovia, que eu vou voltar. Agora eu vou pegar a velô, meu irmão. Agora é descida. Coloca na pesada, vamos sim embora. Porque é piloto. Isso aí, família. Já deixa o like aí. Se vocês curtiram a ideia aí de um bike vlog, vocês comentem aí. Ó, tô na velô do carro, meu irmão. E só com uma mão aí, né? Ó. Vamos ver se isso daqui é uma trilha, hein? Vamos subir aqui pra ver. Tem um carro vindo. Eu não sei onde isso daqui vai. Vamos simbora aqui na terrinha. Aqui dá pra mostrar melhor pra vocês. Aqui é a bicicleta, que dá pra ver melhor. Discover 29. Houston. Arinho 29, ó. Eu não sei quantas marchas são. A marcha aqui, ó. Eu não entendo de bicicleta. Freia disco dos dois lados. Frente e trás, ó. E é isso. Tá originalzinha. Da loja. Comprei nada. E não botei nada ainda nela. Mas vou customizar ainda, velho. Mostra. Com uma mão só, hein? Te freando, senão vai dar merda. Vou gravar. Vou cair com a câmera. Rapaz, vou cair nessa porra. Nossa, tá afundando aqui. Vamos embora. Tá tendo uma construção aqui do lado aqui. Caralho, quase que eu caí. Mas é isso então, rapaziada? Você é louco. Eu vou freando aqui, senão vai dar merda. Olha a areia aqui pra escorregar dois tempos, ó. Rapaz. Quem que é o louco? Eu vou acalhar a areia aqui na ciclovia. Mas é isso então, rapaziada. Vou estar finalizando o vídeo aqui no riozinho, aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa o seu like. Se inscreve no canal, se não for inscrito. Se vocês quiserem mais rolê, assim, de bike. Depois que eu comprar o meu acessório da GoPro, vocês comentem que eu trago. E é isso então. E fui.